Olá, eu sou Priscila e sou a Leandro, nós somos a comunidade do Flamengo e o nosso sexto-mão começou em 2021, quando Deus nos deu o nosso filho, o Davi. Mas o Davi, desde o começo, apesar de ter trazido muita alegria pra gente, ele tinha muitos problemas respiratórios, muitos problemas de saúde, de sono e a gente entrou em 2022 ainda vivendo um momento muito difícil na nossa casa. No início de 2022, o Davi foi internado, ele teve uma convulsão muito forte, de muito tempo. A equipe inteira da emergência em cima do Davi, a gente vendo ali aquela criança orando e ele foi internado e ficou uma semana, uma parte desse tempo no CTI. Mas nós vimos a graça de Deus ali naquele lugar, o favor de Deus, o cuidado de Deus ali com a gente. O Davi teve alta, mas o primeiro semestre de 2022 ainda foi muito difícil. Ele ficava doente com muita frequência, muitas idas à emergência e o sono dele muito comprometido. Ele acordava de meia e meia hora, quando não acordava de vez, não voltava mais a dormir pro meu desespero. E foi um tempo que eu fui muito provada na minha mente, nas minhas emoções. Eu passava aquelas noites em claro e eu comecei a ter pensamentos assim de Ah, puxa, Deus tá permitindo você passar por isso porque você vai morrer, você não vai aguentar. E foi um tempo que a palavra de Deus pregada foi muito importante pra mim, pra nossa casa. Pra nossa casa e como foi importante a gente vir presencialmente. Ouvi, tá presente na casa. Eu lembro uma das palavras do pastor Marco, uma das frases que marcaram muito no início do segundo semestre. Ele falando assim, olha, Jesus não venceu simplesmente a cruz, ele venceu na cruz. A gente vai vivencer também nesse momento difícil. A gente teve experiências no quarto do Davi de madrugada. Então Deus mexeu primeiro com a gente, trouxe um renovo pra dentro da gente. Na nossa vida primeiro. Na nossa vida. E aí, gente, a palavra de Deus tem poder, né? Liberada. O nosso filho, nesse semestre, totalmente recuperado. Aqueles problemas todos passaram e ele ficou bem. As nossas noites bem. E outras coisas foram acontecendo, né? É. Eu acabei, inclusive, tendo uma bênção no trabalho de um lugar que eu sonhava. Muitos anos. Trabalhar. E nesse ano eu tive essa vitória. Mesmo nesse meio disso tudo. Eu pude estar num lugar que eu sonhava. Deus, ele continua realizando os sonhos, né? E Deus é também um Deus de multiplicação, né? Sim. No meio disso tudo, a gente ouvia a palavra de Deus. E ouvia Deus falando pra gente, avança, avança, vai em frente. E foi nesse ano que Deus multiplicou o nosso consultório. A gente duplicou o nosso consultório. Eu sou psicóloga. E Deus só veio fazendo a nossa família avançar e crescer. E nesse segundo semestre a gente teve uma grande surpresa. Que nós estamos esperando mais um bebê. Mais um bebê tá chegando pra trazer alegria pra nossa casa. Deus é maravilhoso. Essa é a nossa família. E esse é o ano do Renovo. E esse é o ano do Renovo.